Olá amigos, olá amigas, o vídeo de hoje nós vamos falar de tintura de sobrancelha, é, a pedido das amigas Nisse, você pinta a sobrancelha, qual produto você usa, mostra pra nós, então eu vim fazer esse vídeo e eu trouxe aqui três produtos de sobrancelha que eu tenho em casa e que eu uso e eu vou apresentar pra vocês Quem aí que gosta de ficar com a sobrancelha cheia de cabelinho branco? Ninguém gosta né gente Eu particularmente, eu sou grisalha, amo meus grisalhos, mas eu não gosto da sobrancelha cheia de cabelinho branco E eu gente, já tenho mais de 70% de fiozinho branco na sobrancelha, é, aí fica aquele rosto apagado assim Eu não gosto, tá gente, eu gosto da minha sobrancelha pretinha, ó, meu cabelo na ponta é pretinho, aqui é mais branquinho Então eu sempre acompanho assim com o cabelo, com a parte de trás, né gente, porque aqui na parte da frente da gente Incrível, né, que é mais branco, né, então a minha cor da sobrancelha, ela é um castanho assim médio Então eu uso sempre essa cor de tinta, tá gente, então eu vou apresentar aqui pra vocês, tá Eu vou primeiro falar de um socorro, o que que é um socorro, gente? É uma coisinha que vocês passam ali só, ah, eu vou sair, tem um fiozinho branco, não quero pintar Aí vocês vai ali, eu vou apresentar pra vocês essa caneta, gente, ó Isso aqui é uma caneta de tintura de sobrancelha, eu comprei no Mercado Livre, eu paguei 28 reais E dura bastante, tá gente? Então eu vou mostrar pra vocês como ela é, ó Chega de ficar usando lápis, tá gente? Olha, essa aqui é a castanho médio, tá, ó E olha como que ela é, gente, ó, ela tem quatro pontinhos, eu vou mostrar a foto aí na tela pra vocês Ela tem quatro pontinhos que ela serve pra, tipo, simular os pelinhos da sobrancelha Então é maravilhosa, vocês podem fazer o design assim Que ela tanto cobre o fiozinho de cabelo branco que tá na sobrancelha Como ela faz certo pra fazer o design na pele E ela é a prova d'água, não sai suando, tá? Só sai se esfregar e lavar mesmo Então, ah, vou pra uma festa tal, quer fazer um design ali Pode fazer de suar, que não vai sair, tá gente? Então, toda mulher grisalha que tem fiozinho branco na sobrancelha Tem que ter uma caneta dessa aqui, ó Pra não precisar ficar usando mais lápis, tá gente? Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo pra vocês, tá? E a segunda, gente, é essa daqui Que vocês já conhecem ela Eu já fiz vídeo dela aqui Essa aqui é a Biggen, ó É um vidrinho pequenininho Vem dentro de uma caixinha, vem um potinho junto Ela é diluída na água É baratinha também Vocês não vão pagar mais que 20 reais Só que eu parei de usar essa daqui Por quê? Porque ela não tá dando conta mais de cobrir meus fios brancos Porque eu já tô com muitos fios brancos na sobrancelha Então, eu dei uma parada Comecei a experimentar outros produtos E deixei ela pra lá Mas quem tem pouquinho fiozinho aí Ela vai dar conta, tá gente? Então, eu vou deixar também o nome certinho Na descrição do vídeo dela, tá? Que é a Biggen, tá gente? Então, tá aqui já tá a caneta E a tinta Biggen Agora eu vou pra terceira e pra última E pra solução definitivamente Que eu experimentei várias E cheguei nessa daqui E amei Logo de primeira Eu estou com ela aqui, ó Eu passei Vai fazer um mês e 25 dias por aí Que eu fiz E, gente, até agora Não pareceu um fiozinho branco Tampou totalmente Eu vou colocar a foto aí pra vocês Na tela do antes Olha como que eu tava, gente Como tem bastante fiozinho branco Na minha sobrancelha Agora, olha o depois Depois que eu fiz Isso vai fazer quase dois meses Olha aí como ficou pretinha E está até agora assim, gente Olha que maravilha, ó Tá? Então é uma tinta maravilhosa E é essa daqui, gente Ó É a Praise, gente Ó Essa daqui é a preta, tá, gente? Então é maravilhosa isso aqui É mais carinha Eu paguei 109 reais Também comprei no Mercado Livre Mas tem loja de cosméticos Essa loja que vende maquiagem Tem, tá, gente? Então, ó Eu paguei 109 reais nos dois Porque essa daqui Ela não é diluída na água, tá? Tem que ter esse produtinho aqui junto, ó Então vocês compram junto Eu paguei 109 reais Mas vai durar muito Com certeza vai durar mais de dois anos Porque olha o tamanho do tubo, gente, ó E só usa a cada dois, três meses Então vai dar pra mais de dois anos Então vale a pena, tá? É um tubinho desse jeito aqui, ó Como é que vocês vão fazer, gente? Eu vou dar uma pequena explicação aqui pra vocês, tá, ó Aqui eu trouxe um potinho aqui E vou explicar como é que eu fiz pra vocês Vou estudar um pouquinho aqui Mas a gente tem que explicar aí Pra o pessoal ver direitinho, né? Então vocês vão abrir, ó Como é pretinho Vocês vão colocar um centímetro numa vazinha O que é um centímetro? Um centímetro é isso aqui, gente, ó Pronto Um centímetro É isso que é um centímetro, tá, gente? É uma gotinha ali mesmo Um pouquinho Um centímetro, gente É como se fosse A pontinha desse pincelzinho aqui, ó É um centímetro, tá? Então, ó Aqui tem um centímetro Foi como eu fiz Aí vocês vão colocar cinco gotas desse daqui, tá, gente? Ó Então eu vou colocar aqui pra vocês verem Ó, esse vidro é bem duro, tá? Então tem que ser devagarzinho Senão cai é um montão, ó Então eu vou colocar aqui, ó Uma Duas Três Pensa num vidro duro, gente Quatro E cinco Gente, coloca cinco certinho, tá? Não coloca mais, tá, gente? Coloca cinco gotas certinho Em um centímetro de tinta Aí vocês mexem, gente Vocês podem mexer bastante mesmo Vocês vão estranhar Porque não vai ficar aquela massinha pretinha Vai ficar um castanho claro Vocês vão falar Nossa, acho que eu comprei errado Não Não comprou errado Ela fica um castanho claro Mas quando passa no pelinho da sobrancelha Ela fica pretinha Ela cobre totalmente Eu estou amando E vou parar aqui com ela Porque eu já gostei E vocês sabem, né? Eu trago aqui pra vocês Pra mostrar pra vocês Só aquele produto que eu experimento E que eu gosto mesmo E eu estava precisando De um produto assim Pra minha sobrancelha Que eu estava cansada De ficar direto Pintando pelinho de sobrancelha, gente Então essa daqui Eu achei uma maravilha, ó Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Como foi que ficou Olha, gente Tá vendo? Olha, o pincel é preto, né? Olha como que ficou Ficou um castanho claro Que parece que não vai cobrir o branco Mas cobre, viu, gente? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pincelzinho Aquele pincelzinho de fazer gatinho de maquiagem Ele com a pontinha bem firminha Aí vocês vão aqui, ó Colocar na tinta E vocês vão no fiozinho branco da sobrancelha E vão cobrir esse fiozinho Gente, se você tiver dois fiozinhos Vocês passam só no dois fiozinhos Não tem necessidade de passar nos cabelos Tudo da sobrancelha, não É só no que está branco, tá? Vocês cobrem todinho ele Vai na outra também Cobrem todinho E aí vocês deixam ali por 10, 15 minutos Eu deixei 15 minutos, gente Aí depois de 15 minutos que ficou aquela tinta no meu fiozinho branco Aí eu fui lá, peguei o algodãozinho Molhei na água Passei Dobrei o algodãozinho Passei de novo Aí passei de novo Vou pra terceira vez O algodãozinho saiu já clarinho Não saiu mais tinta E pronto, gente Minha sobrancelha estava que nem vocês viram aí na foto Todos os fiozinho pretinho E tá até agora quase dois meses Então vale a pena, tá, gente? Vale a pena Acabou essa dor de cabeça De sobrancelha com fio branco, tá, gente? Então vale a pena Maravilhosa Eu gostei Tá? E outra coisa boa também, gente Que aqui no catálogo fala Que ela não mancha a pele Mas eu não aconselho vocês, tá? Eu aconselho vocês a passar um óleo em volta da sobrancelha E se vocês quiserem fazer um design com ela Ela também é boa Porque eu tinha aqui umas falhinhas na micro, sabe? Assim, ó E eu peguei o pincelzinho assim Passei na pele assim, ó Tá até agora Fez um design maravilhoso Só que vocês vão fazer o design com ela Sem ser no pelinho, na pele mesmo Vocês passam o olhinho em volta, tá, gente? Porque fala que ela não mancha a pele Mas eu fiz o design, tá até agora aqui Não saiu não, tá? Então não arrisca não, tá, gente? Então é maravilhosa Eu vou mostrar aqui pra vocês O catálogo dela Pra vocês verem que interessante E vou deixar o link da onde eu comprei Na descrição do vídeo, tá, gente? Então o nome, ó É a Praise, ó, gente, ó Tá? Ó, ela vem com esse catálogo, gente Olha que interessante, ó Tá vendo aqui, ó? Aqui foi a que eu comprei, ó O breque, que é o preto, ó Pra quem tem sobrancelha escura Aqui pra quem tem mais clara, ó O médio Depois aqui, ó O azulado aqui O mais claro aqui Pra barba, ó Aqui, ó Homem, ó Pra barba E que interessante, gente, ó Que tem o grisalho, gente Olha aqui, ó Esse daqui é 1.1 Para quem quer a sobrancelha acinzentada, ó Pra combinar com o grisalho Olha que lindo, ó É essa aqui, tá, gente? Viu que maravilha, ó E aqui, ó Está escrito aqui, ó, gente, ó Tintura para sobrancelhas Cílios e barba Quer dizer Até no pelinho dos cílios Se tiver branco O meu já tem Pode passar, tá, gente? E também, ó Aqui tá escrito, ó Dura até 20 aplicações Então, 20 aplicações A cada dois meses Vai durar mais de dois anos, né, gente? E aí, ó Não mancha a pele, tá? E duração de até oito semanas Eu acho que dura até mais de oito Porque hoje eu vou fazer quase dois meses E ainda não Não, não Pareceu nem um fiozinho branco Cobriu totalmente mesmo Então, é maravilhosa Vale a pena, ó O catálogo que vem Tá vendo, gente? Ó, as cores que tem, ó Viu, ó Então, vale a pena É maravilhosa Eu aconselho vocês a comprar Que eu tava com problema Com a minha sobrancelha aí E tá resolvido, tá, gente? Tô amando Olha que linda que tá Minha sobrancelha, ó Acabou meus problemas, tá, gente? Tá combinando aqui, ó Com as pontas do meu cabelo grisalho Entendeu? Então, maravilhosa mesmo Então, é isso aí, meninas Quem gostou do vídeo Dá um likezinho Se inscreve no canal E até a próxima Fui!